Olá pessoal, é um prazer enorme estar novamente aqui e eu peço a permissão novamente para adentrar a sua telinha e com certeza você é uma pessoa como eu, que acredita também na existência de seres extraterrestres. Se não fosse por isso, com certeza você não estaria aqui. E se for a primeira vez que você está me vendo, eu sou o Edneu de Almeida, gestor deste canal e peço que antes que você se esqueça, que se inscreva nesse botão vermelho que tem no canto inferior direito da sua telinha e logo depois tem um sininho também que é importante que você acione para você receber as notificações das nossas programações. E fora isso, é claro, aproveita desse like aí que vai ser muito interessante para o nosso canal. Bem, meus amigos, é natural que haja um universo maravilhoso, e que todos possam estar por esse espaço afora, né, tentando imaginar o que não há que nós não podemos ver. Com certeza há um propósito bem maior para que tudo possa existir. E com certeza nós não sabemos. É inacreditável a quantidade de informações que hoje rolam na rede e a gente tem que se desviar também daqueles canalhas que inventam inverdades e colocam para nos confundir. Isso é realmente lamentável, porque o estudo ucológico, além de ser bastante complexo, é muito difícil porque a gente tem que perder tempo para poder ficar desviando de más notícias. É que nem aconteceu, tem muita coisa acontecendo a cada dia, são novos fatos que acabam rolando aqui na rede, e essa semana acabou surgindo realmente que no dia 15, agora de agosto, vai ter o aparecimento aí de um grande astro, cometa, não se sabe dizer, que diz que é até maior que Júpiter, né, e então o que os cientistas hoje estão tentando buscar é mais informações. Então o que eu queria dizer para vocês, no domingo eu vou estar aqui com Adriano Paula Costa, ele vai trazer bastante informações a respeito sobre este grande evento que está para acontecer. Tudo indica realmente que é coisa séria, não se trata de falsidades que nem comumente a gente vê na rede, né. O importante do nosso canal aqui, do canal do Edneu, é que está procurando trazer sempre notícias quentinhas para que a gente possa colocar aqui na bancada e se estudar. Eu tenho uma proposta agora, daqui para o final do ano, de trazer muitas pessoas interessantes aqui para poder falar assuntos assim inéditos. Um deles, para começar, é agora no domingo, por volta das 9 horas, nesse próximo domingo agora, que é dia 22, é isso, é dia 22 agora de julho, né, a gente vai ter a oportunidade de estar aqui com Adriano Paula Costa, que ele vai estar trazendo bastante informações a respeito desse astro. Então, espero que vocês estejam aí e que não percam. De qualquer forma, eu agradeço a todos vocês. E é aquele tal negócio, se você esquecer de dar seu like, aproveite agora, tá? Tudo de bom aí, um abração e até domingo, hein. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto